Vai, junto escrever a nova história 2019 mais amor no coração Na educadora a gente faz A cada dia nova emoção É hora de recomeçar As alegrias vão chegar Com amor e paz é bom sonhar Vamos sonhar, realizar E renovar a fé, vencer Na educadora a gente faz acontecer Viver com você Nossa amizade é de verdade E a nossa alegria é som que radia Felicidade 2019 o ano da vitória Com a educadora a gente vai Junto escrever a nova história 2019 mais amor no coração Na educadora a gente faz A cada dia nova emoção 2019 o ano da vitória Na educadora a gente vai Junto escrever a nova história A gente vai 2019 mais amor no coração A rádio educadora faz A cada dia nova emoção A cada dia nova emoção Educadora CYK 531 Ondas médias 1020 kHz CYG 852 Ondas tropicais 2380 kHz Na internet Educadora.am Em todas as plataformas Sempre ao seu lado Educadora Muito mais que rádio Educadora Agora no rádio, na internet Nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência A hora do trabalhador 5 e 7 A hora do trabalhador Com apoio medical Você, cliente medical Sabe que pode levar A saúde de Limeira toda No seu bolso Com o aplicativo medical Você tem o contato De todos os médicos E estabelecimentos de saúde Conveniados em toda a cidade Nomes, especialidades Localização, telefone Tudo organizado Para que em poucos cliques Você encontre tudo Do que estava procurando Baixe agora mesmo O aplicativo medical Para Android ou IOS E tenha saúde Ainda mais perto de você Sua vida mais azul Com o medical Está no ar A hora do trabalhador O programa diário Da USDL União Sindical Dos trabalhadores de Limeira Seja bem-vindo É isso aí Sejam todos muito bem-vindos Vamos ao programa A hora do trabalhador Desta quinta-feira Dia 29 de novembro Dia 29 de novembro Hoje é o dia da construção civil No nosso programa Nós tivemos Os diretores e representantes Do CITSECOM Sindicato dos Trabalhadores Nas Indústrias Cerâmicas Da Construção Civil E Mobiliário De Limeira e Região Estão correndo atrás De tarefas Para defender O trabalhador Hoje nós vamos fazer Uma conversa Diferente Aqui No nosso programa Um assunto Especialmente Para vocês Que são ligados Ao mundo Do trabalho Ou não Porque esse assunto É de interesse De todo mundo Esse assunto É de interesse Do trabalhador Esse assunto É do interesse Do empresário É de novo Novamente Assim como nós fizemos Ontem Que vai ser Falar sobre O E-Social E especialmente Especificamente O E-Social Para a questão Da segurança E saúde Do trabalhador Isso vai revolucionar Isso vai mudar Radicalmente A forma de registro Dos trabalhadores Sabe essas coisas PPA PP não sei do que Essas coisas complexas Que o trabalhador Tem E quando ele vai Se aposentar Ele precisa puxar Lá Para fazer aquela Aposentadoria Especial Vai na empresa Que ele trabalhou Não acha Tá lá naquela Gavetinha Do RH Esquecida Agora É online Agora essas coisas Têm que ser colocadas Todas Online Com acesso fácil Aliás Fácil não Imediato Por parte de todo mundo Inclusive Do trabalhador A implantação Já está rolando E em janeiro Começa A vigorar Para valer Esse sistema Nós estamos aqui Com o Rodrigo Marcucci Ele que é técnico De segurança Do trabalho Lá do CITSECOM Veio representar A diretoria Do CITSECOM Aqui no programa Falar sobre isso O E-Social Para Trabalhadores O E-Social Para a saúde E segurança Dos trabalhadores A gente vai comentar Um pouco sobre o evento Que rolou Essa semana No SENAC O palestrante Engenheiro Do trabalho Tiago Ferreira Tiago Ferreira Fred Esteve aqui Falou sobre o tema Reuniu Sindicatos Inclusive AUSTL E vamos falar Um pouco Sobre o tema E o dia a dia Do Rodrigo O Rodrigo vai Mexer com isso Técnico de segurança Do trabalho Vai mexer Diretamente Com o novo O novo O E-Social E o registro Online Dessas questões Junto às empresas Rodrigo Muito boa tarde Boa tarde André Boa tarde A todos os ouvintes E vamos aí Tirar as dúvidas Se eu não souber Responder hoje Eu trago a resposta Para o próximo programa Beleza Não Esse assunto É uma É um caminhar São etapas O Rodrigo Inclusive Me passou As etapas Pelos quais A gente vai passar Mas Em breve A gente vai trazer Várias nuances Sobre Esse assunto Hoje é o papo dele O papo de quem está na rua De quem vê Os problemas De segurança E de saúde Do trabalhador Vamos falar um pouco Também da equipe Do CITSECOM Que percorre Canteiros de obras Percorre Vamos dizer assim Construções A área dele Construção civil Cerâmicas Empresas de móveis Verificando diversas irregularidades Aí E inclusive Vou perguntar para ele Durante o programa O que ele acha Do fim Do Ministério do Trabalho A importância Dos fiscais do trabalho Como é que é O trabalho Junto com os auditores fiscais Do trabalho Na rotina No dia a dia Dele Nós também Estamos recebendo aqui Mais uma vez O programa Hora do Trabalhador Abre espaço Abre as portas Para a solidariedade E para as pessoas Da comunidade Que realizam Um trabalho legal Em prol Das comunidades Especialmente As mais Necessitadas Estamos falando Da Associação Revida Um programa Social Que rola ali No bairro Secap Nós estamos Com a Roselay Rodrigues Da Silva E com o Kleber Luiz Que levam Essa Entidade Que promove Atividades De Cultura E esporte Para as pessoas Dessa Comunidade Ali Comunidade Carente Ali na região Do Secap Domeu Boa tarde Para vocês Dois Boa tarde Roselay Obrigado Pela sua presença Aqui Obrigado Boa tarde Pelo convite É um prazer Estar aqui Aos ouvintes Uma boa tarde Beleza Kleber Valeu Boa tarde Também Boa tarde A todos os ouvintes E é isso aí É isso aí Começar o programa Dando Repercutindo Aqui Uma Uma coisa Que virou Meio que Lugar Lugar comum Gente De alto calibre Gente de colarinho Branco Presa E hoje Mais um Desses Peixes Grandes Foi preso Governador Do Rio De Janeiro Luiz Fernando Pezão Acho que Pezão Era o único Daquela turma Que ainda Estava Solto O único O único Não Ainda tem Alguns nomes De alto calibre Mas hoje Foi preso O governador Luiz Fernando Pezão A operação Boca de Lobo Um braço Da Lava Jato Levou Pezão Para a cana Acusação Contra O governador Que é intimamente Ligado ao esquema Ligado à figura Do ex-governador Também Sérgio Cabral Ambos do MDB Do Rio de Janeiro MDB do Rio de Janeiro Que beleza E o Pezão É acusado De movimentar De levar 40 milhões De reais Em propinas O esquema dele Era 8% De qualquer obra Dentro Do Rio de Janeiro O delator Carlos Miranda Acabou Dando substância Para o STJ Pedir A prisão Do Luiz Fernando Pezão Notícia De hoje Vai repercutir Ainda nos Jornais Televisivos Da noite Mas A limpeza Geral Que provoca A operação Lava Jato Nós temos Também hoje Continuando Nessa Divulgação Das notícias De hoje Uma redução Do desemprego Pelo IBGE IBGE revela Que o desemprego Caiu a 11,7% Uma lenta E tímida Super tímida Recuperação Do índice De empregos De desemprego No Brasil Caiu Para 11,7% Mas ainda Atinge 12,4 milhões De pessoas De pessoas Nesse país Colocando Uma faca No pescoço Do nosso Próximo Presidente Jair Bolsonaro Desemprego Em alta Recuperação Em baixa E a reforma E a reforma Trabalhista Que ia criar 2 milhões De emprego Criou 400 mil Entre eles Vários precários Como o emprego De vagas Intermitentes Que avança Também timidamente Porque ele é tão ruim Que os empresários Têm medo De adotá-lo Têm medo De adotá-lo É confuso É complicado Né gente Beleza Vamos começar o assunto Então O assunto nosso Aqui Associação Revida Quem vai falar Vamos falar com Com o Kleber Primeiro Para ele explicar O que que a Associação Revida Faz ali No CECAP Kleber Boa tarde Boa tarde a todos Então Basicamente Faz De 4 A 4 anos e meio Que a Associação Revida Existe E O intuito Nosso Foi o que Desde quando Começou as obras É Do novo Espaço Lá Chamado Campo Do Bosch É A gente Para manter O lugar É Limpo Um lugar Bonito Né É A gente Criou essa Associação No intuito Do Robson Né Que Sempre mexeu com Atletismo Com esporte E Na parte cultural De fazer alguns eventos Campo de Bosch Ali no fim da Falsa Esteves Isso Aquele campo de Bosch É grande Mobiliza A gente Para caramba E estava sempre Largada Estava abandonada Estava abandonada Que legal A briga A briga da comunidade Foi grande Para estar Reforma Que Espaço dado Vou até Voltar um pouquinho Atrás Que faz Faz três Eleições Que os Prefeitos Vereadores Vão lá fazer Campanha E a gente Depara Com aquela Situação De que Quando É tempo De eleição Eles vão lá E Faz aquelas Fotos bonitas Exato Nunca vi esse filme E aí o que acontece Não aparece mais lá Quando E quando a gente fala De CECAP A gente Tem que Ressaltar Que a CECAP Não é só a CECAP Um Que na verdade É conjunto Residencial Victor Parque Victor De Andreia Um Dois E três Mas não abrange Só um Dois E três A gente Lá é quase Uma cidade Pega Gustavo Piscinini Rua Ipiranga Jardim Ipiranga Novo Mundo Uma parte Do Parque Das Nações Até mesmo O Santina Então Aquilo É enorme Então quando a gente Fala de CECAP A comunidade É muito grande E não tem Muitas atividades Lá Tem o Centro Comunitário Que é a Associação De Moradores Até queria mandar Um abraço Pro Adir E que faz Um trabalho Lá também E lá embaixo Por ser muito Grande É A CECAP Em si Como a turma Fala Né É É muito grande Então São três Quatro Etapas Então lá embaixo É uma parte E lá em cima Aonde que é o gigantão É outra E pega tudo isso Então Assim É Tava abandonada A gente Tava sem atividade Não tinha muito O que se fazer E a gente É Então por que não Montar uma ONG Uma associação Pra trazer a molecada A população Perto da gente Pra gente poder Ajudar com a parte Cultural E de esporte Fazendo algumas Atividades Aonde que Na verdade É A gente faz Com a coragem Com o peito Com a coragem Porque não tem Muito apoio A gente vê Aí Acompanha Algumas Coisas Do governo De hoje Da parte Política De hoje E vem outros Bairros Mas ali É meio Limitado A parte esportiva De modo geral A prefeitura Tem uma dificuldade De fazer E em geral Acaba Deixando Pra lá Veja só O poder De mobilização Social Que tem Esse campo De bocha E sempre Ouvi falar Dele Sempre cheio De pessoas E eu Quando trabalhava No jornal De Limeira Afinado O jornal De Limeira Fazia matéria Sobre o abandono Dele O descaso Com ele É brincadeira Mas a conta Não fecha Se há tanto Interesse De Tanta importância Ali Por que ele é Tão abandonado Tanto que tem Uma quadra De esporte Lá Tem uma área Verde Muito enorme Que pode ser Explorada E inclusive É isso Que faz A gente Ficar Indignado Também Tem bastante lugar Que vi O trabalho Deles Agora Que quadra Montada Uma coisa Mais bonita Tudo bonitinho Mas parada Sem atividade E lá A gente Costuma Com poucos Pra gente É muito Então Você passa lá Agora A molecada Tá lá Jogando bola Tem um monte De atividade Tem a molecada Brincando no parquinho E os brinquedos Tudo Naquela É complicado Até explicar Pra você Vou pra outra Parte do assunto Que Vamos E vamos Dar um alívio Também pro Mário Que ele revitalizou Se eu não me engano Foram três Praças esportivas Recentemente A do Ipanema Se eu não me engano Tem Previsão de obras A do Campo Belo E eu não me lembro Da terceira Mas ele tem Se mexido Nesse aspecto Mas tá muito A quem Aí Ainda Né E além de fazer O que O prato do dia Tem que recuperar Ainda muita coisa Que foi abandonada Pelo passado recente De Limeira Mas Rosalei Fala então Daí Essa segunda parte O que Além Vocês recuperaram No campo de bocha Ali Do final da Fausta Esteves do Santos E agora Vocês atendem Crianças É isso? Atendem as crianças Nós temos as famílias Também cadastradas Que a gente arrecada alimentos A gente entrega A cesta básica É ali É um proporcional Com as famílias Carentes mesmo Porque ali tem bastante Só cadastradas A gente tem quase 150 famílias Tem vezes que a gente Não consegue Atender Atender todos Tem vezes que a gente Não consegue Mas a gente procura Atender todos Vocês são ligados A algum grupo Ou não? É voluntário É voluntário É voluntário A gente consegue isso Dentro de alguns Patrocinadores E de fazer Nesses eventos Então a prefeitura Nos apoia Dando o espaço Pra gente trabalhar A gente promove Esses eventos E nesses eventos Acontece o que? A gente arrecada Alimento E a gente consegue Atender as famílias Esse que é o intuito Então muita gente Que não tem esse conhecimento Vê de fora E acha que A gente faz evento Por Por só vontade Por prazer Pra curtição Então Não Os eventos Eventos que são shows É Os eventos É Valeu O objetivo dos eventos Justamente é pra ajudar As famílias Então a gente arrecada Com os patrocinadores Ou com a turma Um quilo de alimento E monta a cesta básica A família cadastrada Mais carente Depois no outro dia A gente sai Entregar E que nem agora A gente tem um evento Qual foi o último evento De vocês? O último evento Que a gente teve Foi Dia das Crianças Que a gente conseguiu Arrecadar E fazer a alegria Das crianças Os patrocinadores Ajudaram Com o brinquedo Com E a gente entregou Eu acho que o evento Deu mais ou menos Umas 2.500 pessoas Caramba Lá é bastante Porque o espaço Também é grande Então como a gente Faz show também Então não vem só A turma ali Do Do bairro Vem de todo E é lá mesmo Nesse espaço Do campo da bosta Exatamente Porque lá é enorme Nós tenta fazer ali O máximo que a gente pode Porque ali de semana Quem toma conta lá também Sou eu Que limpo Que lavo os banheiros Tudo ali sou eu Que tomo conta Caramba Como agora os matos Já cresceram Por causa do tempo da chuva Mas como nós Já vamos fazer o evento Dia 23 Então eu pedi Para vir cortar Mais um pouco Tanto tem mãe Foi lá ontem E falou assim Ah você precisa cortar o mato Eu falei assim Não eles vão vir cortar Mas só por causa Do tempo da chuva Então cresce rápido Então a gente vai deixar Para cortar mais perto Do evento Que a gente vai fazer Dia 23 Certo E que evento é esse Dia 23 Dia 23 É um dos eventos Que assim Faz quatro anos Que a gente faz evento lá E esse é um dos eventos Maior que tem Que é o de Natal Especial de Natal A festa natalina Que os dois últimos anos A gente conseguiu Arrecadar bastante alimento Deu presente Para as crianças Carentes Então esse do dia 23 É um evento especial Que tem até Uma atração Que a gente conseguiu E vai se apresentar Lá nesse dia 23 Fora as bandas locais E como eu falo Todo tipo de evento Por mais Grande ou pequeno Que seja E tem um custo E a gente Ter ou não ter Esse apoio É limitado Então assim Eu falo referente A som A palco A banheiro químico Que quando a prefeitura Pode Eles nos apoiam Mas muitas vezes É sai do nosso bolso Entendeu? Foram algumas vezes Que a prefeitura Nos ajudou E o resto Sai do nosso bolso Então a gente tem que recorrer A alguns patrocinadores Que sempre Nos ajudaram E essa festa Do dia 23 Promete Porque é uma festa O que vai rolar lá? É o especial De Natal Melhores do ano Tem algumas bandas locais Que sempre Trabalhou com a gente No decorrer do ano inteiro Desses quatro anos E a gente Que bandas são essas? Ajuntou tudo Para estar tocando lá Que é Uma das bandas Que está Atuando na cidade Que é A banda Black 90 Do nosso amigo Cláudio Um abraço para ele Está mandando um salve Aqui pela live Do nosso programa Inclusive Eles nos apoiam A gente tem uma parceria grande É uma banda Que vem fazer um trabalho Importante Na parte cultural Da cidade E está ganhando espaço Cada dia a mais Então A gente não poderia Deixar Tocou na viada Ganhou o Fast Shuffle Do ano passado Não poderia deixar De dar esse presente Para eles Que é O troféu Simbólico De melhores do ano Boa Aí tem outras bandas De pagode Tem MC Tudo locais Entendeu? Dia 23 Dia 23 A gente não Os eventos lá É assim Não é um segmento só Tem todos os tipos De segmento Tem Sertanejo Tem pagode Tem o rap Tem o funk Então Em geral Mas focando As crianças Que vai ter Pipoca Algodão doce Brinquedo Entendeu? Focando sempre As crianças mais carentes A gente faz uma festa Voltada Para o público inteiro Para a família Rosalie E fora dos eventos Assim Quais são as atividades Rotineiras De cultura Com as crianças Como é que é? Com as crianças Nós estamos tendo Só o futebol Só o futebol No momento Porque nós vamos começar Agora o ano que vem Entendeu? Porque nós estamos aí Que eu estou vendo Uns computadores Porque tem uma área lá Porque eles construíram Novamente o campo de malha Porque eles queriam jogar malha E agora dizem Que vai ter que isolar O campo de malha novamente Porque não vai ser mais a malha lá Ia ter o campeonato Mas daí não teve Então vai isolar E nós estamos também Uns computadores Que nós estamos aí Tem uma pessoa Que vai doar pra gente Nós estamos Tentando colocar lá também Tem uma Mas criançada E tem o futebol Tem o basquete Uma academia Uma academia livre Que tinha uns aparelhos Lá da prefeitura E uns nossos Que foram doados Então a turma De manhã cedo Já vai lá Muita gente usa Esses aparelhos lá E essa academia Em ar livre E a molecada No futebol Que lá o futebol Não para Nenhum momento É e tem a turma Da AISIS também Que treina lá também Que pediu espaço Pra nós Porque a canaquada Tem iluminação Tudo E eles estão indo lá Treinar também Time de vôlei Isso Basebol É beisebol Aquele que joga Assim É beisebol Não é Não é É vôleibol 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 E eles estão indo lá Também jogar Tá maravilha Na quadra mesmo Tá ótimo Bom legal Passa aí então O telefone De vocês Tem lista De espera Como é que vocês Conseguem atender Toda essa gente Você estava Você estava me dizendo Que são quase 100 crianças Que jogam Esse futebol São Caramba É que eu programo Horário Entendeu Eles vão lá Fala comigo Eu programo tudo horário Aí um ultrapassa O horário do outro Aí tem que ter os dias sérios Mas de sábado Domingo Daí é livre Aí entra uma turma Aí não tem nem confusão Que eles mesmos Já se acertem Pra todo mundo ter espaço Entendeu E qual que é o telefone De vocês Como é que faz Pra entrar em contato Pra apoiar Ajudar A associação revida Sim Pode estar falando comigo Roselê mesmo É 988173592 988173592 Aí tem da minha filha também Que é a secretária Tesoureira É 991026243 Da Adriene Fala de novo então Da Adriene É 991026243 E ela é a tesoureira E pelo Face Tem aqui né A associação revida A página do Facebook É Isso Legal Parabéns pelo trabalho De vocês dois Muito obrigado Continuem aqui no programa Olha a galera aqui ó O Wellington Xavier Alves Primeiro ele É nóis Secape sempre Manda um salve aqui E depois ele fala Aproveita A oportunidade Já que estamos falando Da comunidade do Secape Pede uma atenção da prefeitura Para a praça Para a praça no Parque das Nações É Onde o pessoal faz caminhada E pratica esporte Foi lá onde tudo começou né Na verdade Eu sou da Secape 3 Certo Entendeu É só isso mesmo Porque não deve estar lá muito Não Às vezes a gente tampa o sol Com a pneu Entendeu Prefeitura Dona prefeitura Como diz o meu amigo Ivan Vamos consertar um abraço Vamos consertar essa praça Olha só Puta comunidade ativa Poder de mobilização social imenso Mandar um abraço também para o Fabrício Garcia Parabéns pelo trabalho Kleber Luiz e Rose Sim Abraço amigo nosso Elogia a banda Black 90 né Manda um salve E manda um salve também O Cláudio Vieira O nosso querido Cláudio Vieira Do Sindicato da Constituição Civil Que também é um líder comunitário Também junto com O Adir Almeida Que está acompanhando com a gente aqui O presidente da associação né Do CECAP Adir Almeida Que está acompanhando com a gente O trabalho do Kleber E da Roselei Mandar um abraço também Para É O Fabrício Garcia Ah não O Fabrício Garcia está interagindo aqui Não é o Fabiano Burger Querido Fabiano Burger Nosso parceiro também do programa Hora do Trabalhador Eu já falei de todo mundo aqui Ah o Furlan Olha o Furlan Grande Furlan Um abraço para o Furlan E para toda a família Dos rodoviários de Limeira Sindicato dos rodoviários de Limeira Representando essa categoria Tão importante Para o município Um abraço Para Isolete Walker Dutra Abraço para Maria José Oliveira da Silva Um abraço Um abraço para o Digo Nesta Do Black 90 também Um abraço Um abraço Bruno Bortolã Caio Bortolã Nossos parceiros Um abraço para essa galera Que acompanha o programa A Hora do Trabalhador Deixa eu dar um Uma olhada aqui Beleza Tem mais gente aqui Que eu preciso E Facebook Charles Carvalho Abraço para o Charles Carvalho Também Boa Charles Mas a galera do CK Pelo jeito está É Graças a Deus A gente é Boa Boa Deixa eu Anunciar Falar as vagas Que o Pate de Limeira Oferece Para amanhã Dia 30 de novembro Último dia de novembro Você que está sem trampo Vamos lá Tem vaga nova aqui Presta atenção Que tem vaga nova No Pate Tem vaga que não precisa De experiência Gente Putz grilo Tem vaga Nova Para caramba Vamos lá Auxiliar de padeiro Pate está Com a vaga De auxiliar de padeiro É preciso Experiência E ensino fundamental Completo Cozinheiro É preciso Experiência E ensino fundamental Completo Também Atenção Você que já trabalhou Nesses setores Preste atenção E leve Vai lá no Pate Amanhã Tem que ser amanhã Quem está desempregado Não fica esperando A melhor hora não Cuidador de idosos Olha que interessante Para essa vaga Não é preciso Experiência Apenas O ensino fundamental Completo E um curso De cuidador de idosos Reconhecido pelo MEC Eu não sabia Que tinha um curso De cuidador de idosos Reconhecido pelo MEC Mas tem Quem é da área Sabe E a vaga Está lá no Pate Esperando você Olha aí Rodrigo O encarregado de obras É preciso Experiência Ensino fundamental Completo E CNH Categoria AB Mecânico Linha média E pesada É preciso Experiência Ensino fundamental Completo E para fechar Rodrigo Auxiliar técnico Em edificações Em edificações É preciso É preciso Experiência Ensino médio Completo Além do curso Técnico Em edificações E a CNH Categoria B O Pate Fica no prédio Pate Office Anexo ao Shopping Pate de Limeira E para pleitear Uma vaga Do Pate Você precisa Levar os seus Documentos Pessoais E a carteira De trabalho Beleza Vamos falar então Do E-Social E o Rodrigo Me mandou aqui Pelo Zap O calendário O calendário Do E-Social Primeiro Esse pequenininho Vamos falar do pequenininho Que você mandou Ou o segundo Não O segundo O segundo está mais detalhado Está mais detalhado Por que que eu estou Falando isso Porque as grandes Empresas Já devem começar Com o E-Social Em janeiro Com o que? Cadastro Dos empregados E tabelas Em março Isso é obrigatório Dados dos trabalhadores E seus vínculos Com as empresas Em maio Folha de pagamento Isso é a zica Folha de pagamento Aí Em agosto Pior ainda É a substituição Da FIP Para recolhimento Das contribuições Previdenciárias Em novembro Em novembro Olha só Esses dados Já São desse ano Foram sendo Adotados Esse ano Então Reformulando O E-Social Começou em janeiro Com cadastro De empregados E tabelas Em março Teve os dados De trabalhadores E seus vínculos Com as empresas Em maio A folha de pagamento Desse ano 2018 Já está rolando Já está em vigor Em agosto A previdência Em novembro Agora Termina agora O prazo Para os caras Fazerem o recolhimento De FGTS Que é um troço Problema Nós vamos falar Sobre isso também Pior que o INSS Porque o INSS O não recolhimento É crime O FGTS Não E aí Só quem Como eu Já teve o desprazer De ser Demitido E ir lá E ver Que está zerado Não tinha nada Para mim lá E aí Olha só Julho Grandes empresas Julho do ano Que vem É o prazo final Para os dados De segurança E saúde Do trabalhador Demais empresas As coisas Começam Mais devagar Olha só Demais empresas Eu estou vendo Até MEI Até quem tem o MEI Vai ter que fazer O cadastro Do empregador E tabelas A partir de janeiro Xii rapaz Olha só As demais empresas Começam Em uma tabela Que vai de julho Até no final A questão da segurança Em janeiro Quer dizer Resumindo Já está rolando isso E as empresas Tem que começar Desde já A se adequar Elas estão Se adequando Rodrigo Pelo que você Percebe Na sua experiência Do dia a dia Então Andressão Acontece o seguinte As grandes empresas Já estão Se adequando Porém Tem alguns itens Ainda que Está complicado Até mesmo Por causa do sistema Mas A gente tem andado Nas empresas Constituição civil Principalmente Que é da nosso Ramo Eles não estão Nem preocupados Estão deixando Empurrando com a barriga Então a hora Que a porca Torcer o raba Eu quero ver Porque daí Vai estar em cima Da hora As pequenas empresas Não vão conseguir Se adequar Porque assim Para você se adequar Gera custo É um investimento Que o empresário Vai ter que fazer Que já Na verdade Esse investimento Já é É o básico É o normal Mas os pequenos Até os grandes Também Não investem Na parte de segurança Do trabalho Medicina do trabalho Até mesmo Registro de funcionário Exames de funcionário Então Nós estamos Em 2019 Tem empresas Grande Grande De grande porte Que Contratam Funcionário Trabalham Um tempo Depois Registro Então Isso aí Vai acabar Então você imagina As pequenas empresas Empresas que terceirizam Constituição civil O cara Quarteiriza Então O cara Não tem nem registro Não tem nada Então essas empresas Então essas empresas aí Não vai Aguentar o BAC O chamado Gato E as pequenas Empresas Veja só Elas Desde julho Já tinham que estar fazendo O cadastramento De empregado Pequenas empresas Pequenas empresas E E Desde Outubro Que foi o mês passado Já tinha que estar Registrando O trabalhador Quer dizer Desde julho O registro Do empregador E Desde Outubro O registro Do trabalhador Sim Já em janeiro Agora É o prazo Final Para você registrar No MEI A folha De pagamento E aí começa Os prazos vão indo O prazo atinge Até o MEI Aqui Vai até 2020 Se não me engano Até 2020 No caso A segurança E saúde Do trabalhador É o último prazo Grandes empresas Julho Do ano Que vem E Pequenas Janeiro De 2020 Sim É Enfim Prazo Já está rolando O evento Que a gente Teve aqui Em Limeira No Senac Na terça-feira Tratou Sobre o tema Pra você Que está nos Assistindo E achando o tema Meio distante Esse tema Vai influir Pra todo mundo É o registro Virtual Do trabalhador E especificamente No caso De segurança E saúde Do trabalhador É Entra aquela coisa Do PPT Né PPP É Funciona assim André A grosso modo A gente vai falar Aqui Porque se a gente For detalhar A grosso modo Funciona o seguinte Todas as empresas Na verdade Uma MEI Que tem um funcionário Um empregado Você tem que ter Esse PPRA Que é o Programa De Prevenção De Riscos Ambientais O PCMCO Que é o Programa De Controle Médico O ASO Que é o Atestado De Saúde Ocupacional Então Pra você abrir Uma empresa E tem um funcionário Você tem que ter Essas documentações Já Sem Sem E-Social Você é obrigado Ter Só que Muitas empresas Não tem Fiscalização Então O pessoal Não faz Né E Isso aí Vai acarretar No seguinte O E-Social Veio pra Deixar Informatizado Isso aí Então Vai funcionar Mais ou menos Assim PPRA Que você faz Um levantamento De riscos Né Que é Um exemplo Ruído Você vai na empresa Ela faz avaliação De ruído Deu acima Dos decibéis Então Você vai colocar Nesse lado Todas essas informações Vai ser online Né Então O trabalhador Vai ficar Tranquilo No quesito De A empresa Ter que fazer As avaliações E vai ter Que ter um engenheiro Responsável E assinar E pôr o créd Dele na reta Né Então Não vai ter mais Fazer papel Que tudo papel Aceita Então O trabalhador Vai ter uma Reclamação Trabalhista Ele vai Tá cadastrado Lá Então Hoje em dia Pra empresa Ter uma Penalidade Do Ministério Do Trabalho Eles vão estar Lá Você atrasou O seu período Do exame Do funcionário Periódico Era do mês De janeiro Até o dia 20 Você não fez Atrasou É multa Porque vai aparecer No sistema Do cara Que tá em atraso Então vai gerar Multa online Então Vai ficar O cerco Tá fechando Vai ficar complicado Sempre quando a gente Fala de direito Previdenciário Aqui E tem um advogado Respondendo perguntas As pessoas Questionam Sobre aposentadoria especial Né Esse é um caso Muito Sério E muito comum De Quando o trabalhador Ah me aposentei Mas eu tinha especial Posso melhorar Minha situação E tudo mais Fui na empresa Não me deram Meu PPP Meu PPP E agora Não tem essa De não dar Até porque O trabalhador Tem acesso Pela internet Então Por isso que eu tô falando Pra você Esses dados De avaliação Ambiental Que é ruído Vibração Poeira Então vai tá Lançado no sistema Então não tem como Você não gerar O PPP Que os dados Tá lá Antigamente Nós temos problema Hoje ainda Que tem muitas empresas Que fechou Não tem ninguém Que responde O cara trabalhou E não consegue Fazer o PPP Do cara Principalmente o pessoal Rural Nós estamos com um problema Não é nem da categoria Da gente Mas é um amigo da gente A gente tá tentando resolver Ele trabalhou em americano Numa fazenda E ele não consegue O tempo de aposentadoria Falta pouco tempo Que ele trabalhou lá Sem registro E não consegue o PPP Não tem como ele Provar que trabalhou Na época E tá um rolo Aí você tem que entrar Com a ação trabalhista É um rolo Entendeu Então isso aí Vai acabar Porque esses dados aí Vai ficar no sistema Então o PPP É gerado do que? Dessas avaliações Se você tem direito Ou não Você trabalha Num local insalubre Que Você trabalha Com produto químico Então vai estar Lançado no sistema Com que você trabalha Quais EPIs você usa Tudo isso aí Vai ser lançado no sistema Até um EPI Que o funcionário tem Vai ser lançado no sistema Caramba É bem específico E como o Rodrigo Tá falando Tem muita empresa Despreparada Pra essa novidade Mas as empresas pequenas Que eu tô falando pra você Eles Em vez de se adequando Aos poucos Que na verdade André O E-Social Ele só veio firmar Uma coisa que já existe Só que ninguém cumpre Não tá criando lei Não Só vai firmar E exigir O que tá na lei É pra você Na verdade Já é pro pessoal Ter isso aí Qualquer empresinha Você tem que ter PPRAs Avaliações Mas A maioria Das empresas Pequenas As grandes Tem porque tem Cobrança de financiar Do trabalho Se não tivesse Também não ia fazer A parte de segurança Do trabalho É a última Que a empresa investe Tem muitas empresas Que Você vai na empresa Eles acham Que vai ter Uma geração Um gasto Vai investir No equipamento De segurança É um gasto Que eles vão ter Então eles não sabem Que isso aí É um investimento O trabalhador Pra ele É um investimento Se você não tratar Bem seu funcionário Como é que o cara Vai produzir Como é que o cara Vai Não tem como Mas eles enxergam Assim É um gasto Então Mas vai apertar Vai apertar E o Rodrigo Não fiscaliza Apenas A questão Das Das obras Mas as cerâmicas Também O sindicato Tem um trabalho Muito bonito Bonito mesmo De brigar Pela instalação De filtros De areia Nas cerâmicas Eu me lembro Bem desse trabalho Os trabalhadores Das cerâmicas Eles adoeciam De uma doença Horrível Chamada Silicose Silicose Empedrava O pulmão Do indivíduo Eles inalavam A sílica O resíduo Da atividade Cerâmica O sindicato Bateu firme Levou o trabalhador Pra fundacento Ainda tem Temos esse trabalho Ainda tem Trabalhador Que está Padecendo De silicose Além do problema Da sílica Agora principalmente Rio Claro E mais concentrado Em Santa Em Corderópolis Que é o O ar mais poluído Aqui do Brasil Hoje é Santa Gertrude E Corderópolis E não é o que Estou inventando É o próprio A CETESB Que vai lá E põe os aparelhos Lá Bom enfim A matéria Prima deles É a argila Que contém sílica Que é o problema Que tem Que dá Silicose Nos pulmões Mas o problema Maior agora Também está sendo O floreto Toda cerâmica Tem um forno Que esse piso É queimado O processo É muito legal As empresas sérias Têm esse filtro De floreto Que cada vez Que você queima Que fica ligado 24 horas O forno E está queimando O piso Ele libera Esse gás Que é um Floreto É um ácido Floreto E tem filtro Só que é muito caro Para você manter O filtro Então o que acontece Você tem que manter O filtro E o resíduo Você tratar Para poder descartar Então fica muito caro É um gasto Que eu nem estou falando Para você É um gasto Que eles falam Que é um custo Entendeu Então tem muitas Empresas Muitas Não vou citar nome Mas tem muitas Empresas Que os caras Deixam desligado O filtro E isso também É cancerígeno Então Você imagina O floreto É eliminado Pela chaminés Que isso aí Vai quantos quilômetros Então não pega Só santo e cordeiro Pega as cidades vizinhas Pega Rio Claro Pega Limeira Pega Araras Então É complicado Podendo estar com uma Bomba relógio Ambiental Nas cerâmicas Da região O sindicato O CITSECOM Ele representa Trabalhadores de Limeira De Santa Gertrudes De Cordeirópolis Iracemápolis Mojimirim Rio Claro Cordeirópolis E Santa Gertrudes Talvez um dos maiores Polos mundiais Da cerâmica Hoje Hoje é Mandar um abraço Para Silvana Garri Boa tarde Boa tarde Silvana Um abraço Um abraço Para Vânia Januário Mandar um abraço Também Para Maria José Oliveira Da Silva Para Noely Aguimonte Para Pascoal José de Mari Essa galera Que acompanha o programa Wellington Xavier Alves A companheira Mandou uma pergunta A companheira Já mandaram A Angélica Do Jardim Campo Belo A gente Perguntando sobre Sindicato das Domésticas Aqui em Limeira E a gente já passou Um telefone uma vez Eu confesso Que eu não tenho Conhecimento Sobre A gente vê sempre Esse telefone Na internet E tinha um membro Um diretor Do Da USTL Que conhecia Os responsáveis Mas é de americana Essa entidade Se você me perguntar Está funcionando Como é que está Eu Sinceramente Não saberei Responder Mas ligue Para saber Sobre isso O telefone É o 19 3405 9699 Esse é o telefone Do sindicato Das empregadas Domésticas De americana E região Importante saber Eu sei que Campinas tem Esse de americana Eu sinceramente Não conheço Mas Dá uma ligada E veja Se esse número É Se ele atende Se ele funciona É uma categoria Que está se organizando Começando a se organizar Em Nimeira Não Desconheço E E americana Tinha esse número Beleza Rodrigo E assim O O trabalho Que você Desenvolve Fiscalizando As empresas A gente Teve aí Uma notícia Recente Uma Uma hipótese Levantada Uma Uma conversa Do nosso presidente Eleitor Jair Bolsonaro A respeito Do fim Do Ministério Do Trabalho É uma pergunta Minha Para você Que atua Fazendo a fiscalização De obras E de empresas Como é que você Vê isso Como é que seria O fim Do Ministério Do Trabalho Para o ambiente Das empresas Direitos Seja direitos Trabalhistas Saúde Segurança Do trabalhador E mesmo esse risco Ambiental Para o trabalhador E para a comunidade Como é que você Vê isso Andrézão Peço para Deus Para não acontecer Isso aí Porque com o Ministério Do Trabalho Está ruim Sem ele Os trabalhadores Estão perdidos Eu vou citar um exemplo Aqui que está acontecendo De uma empresa Em Rio Claro Marmoraria Uma que aconteceu Eu estou falando Ela porque aconteceu Agora Recente Nós fomos uma vez Fazer uma fiscalização Numa empresa De marmoraria Em Corderópolis Em Santa Gertrudes Vamos lá Conversamos com o proprietário Todos os funcionários Dele Sem registro Sem EPI Sem nada Recebendo o salarinho Ali Seco Fomos lá Ele atendeu Nós super Nervoso Nos agrediu Verbalmente Enfim Aí eu fiz a denúncia No Ministério do Trabalho Fiz no Sereste Em Santa Gertrudes Não corresponde Ao Sereste De Rio Claro Então Nós fomos na Vigilância Sanitária E a Vigilância Sanitária Autorizou O Sereste Lá fazer a fiscalização Enfim Fechamos lá Né Não pagou Os trabalhadores Tivemos que entrar Na justiça Estava com a ação Trabalhista Enfim Demorou alguns meses Esse cara Abriu uma empresa Em Cordeiro Mesmo O ramo De atividade Nós fomos lá Ele não deixou Nem entrar Foi uma guerra Fechou a empresa E fugiu Agora recentemente Semana Semana passada Agora Tivemos uma denúncia Lá no sindicato De Santa Gertrudes Chegamos na porta Da empresa Quem que era? O cara Não É de dar risada Era o cara Chamamos o polícia O Sereste É de Rio Claro Fomos com o Sereste Deu polícia Ele queria bater Chamar um advogado Uma guerra E ele Não vai pagar O funcionário de novo Ele falou O cara filmando Tá até no WhatsApp O pessoal Tá enviando O guarda municipal Filmou tudo Entendeu? O cara é agressivo E ele falou Se quiser eu pago Somente No Ministério do Trabalho Então quer dizer A pessoa que reclamou Trabalhou quatro meses Três meses Sem receber Vamos entrar com uma ação O cara Ele não tem empresa aberta Não tem empresa aberta Você tem que entrar Com uma ação Cível Quanto o cara Não tem jurídico Você vai achar A pessoa jurídica E tem que assinar O Ministério do Trabalho Dia 6 Agora em dezembro Ele vai ser chamado Lá no Ministério do Trabalho Numa mesa redonda Que eu tenho certeza Que ele não vai Que ele não tem Ele não é CNPJ Ele não tem empresa E é isso aí Você imagina Com o Ministério do Trabalho Ele tá desse jeito Não tem fiscalização Do Ministério do Trabalho Apenas com denúncia A gente protocola a denúncia lá E demora um certo tempo O Ministério do Trabalho Não conseguiu ir em Corderópolis E nem em Rio Claro Agora vai fazer a mesa redonda O cara Isso tendo o Ministério do Trabalho Então É complicado Se Não tiver Ministério do Trabalho O trabalhador Tá perdido Vai voltar A uma escravidão Documentada Entendeu? O Temer Já tentou acabar Com a escravidão Mas enfim E como que um cara desse Ele abre um espaço Um imóvel E Não consegue autorização de ninguém E começa Eu denunciei ele Eu próprio Denunciei ele Na CETESB E na Prefeitura Ele não tem empresa aberta Como é que ele abriu um estabelecimento lá Colocou máquina E mandou bala E a Prefeitura Mandou um órgão Fiscalizador de Meio Ambiente Lá Cara O cara É que o pessoal Não Ah, tá até assistindo Eu sou grande O cara é maior que eu E o cara quis partir pra cima dele Quis bater no cara De um órgão fiscalizador Da Prefeitura O homem é bravo Bravo O cara do Meio Ambiente Da Prefeitura Maior que eu sei E ele foi pra cima Quis bater no cara Daí tava a guarda Tudo lá Deu um Nossa Deu um Um coça mesmo Nossa Olha, esse é um trabalho Do Sindicato Dos Trabalhadores Nas Indústrias Da Construção Civil Cerâmica Imobiliário A gente sabe Que o Ministério do Trabalho Está sucateado Tem dificuldade Para atender A todos Os problemas E eu desconfio Que muito provavelmente Se o sindicato Não fosse lá Esse cara Tava lá ainda Mandando ver Sem EPI Sem porcaria nenhuma Sem assinar carteira De ninguém E o desemprego Está alto Está terrível As pessoas Se sujeitam Para ter um dinheiro Para alimentar a família E ia rolar aí André Eu vejo assim A minha opinião Eu vejo que as empresas Precisa ter Um maior rigor Em fiscalização Por quê? Você tem uma empresa Você abriu uma empresa O trabalhador Sofre Seu Sofre um acidente É fácil Você pagar 15 dias Para ele E ele entrar pelo governo O governo Pagar Um trabalhador Seu Que se acidentou Na tua empresa Por falta de você Investir em equipamento De segurança Por falta de você Investir em um equipamento Que tenha proteção Então você vai lá Compra uma serra O cara Serrou o dedo Tirou o dedo E aí Sobra para o governo O empresário Paga 15 dias Acabou Eu tenho uns números De acidente aqui Não sei se vai dar tempo De eu falar André Eu queria até falar rapidinho Só para vocês verem Que a gente não tem noção Rapidamente Eu vou falar rapidão Eu até falei Da outra vez Em 2016 No Brasil Nós tivemos Entre acidente de trajeto Doença Tudo 578 mil acidentes Meu Deus 578 mil acidentes Aí entra O acidente típico Trajeto E doença do trabalho Tá Foi 2.265 Óbito De acidente do trabalho Isso aí em 2016 Que horror Então é complicado Complementar rapidamente Com Limeira Nós tivemos No comparação Dados do programa De saúde Do trabalhador Da divisão De saúde Do trabalhador Da prefeitura De Limeira 1.144 Acidentes de trabalho No primeiro semestre Deste ano Contra 1.034 No ano passado Um aumento De coisa de 10% Tá rolando ainda Tá precisando Tá em cima E as equipes Os sindicatos Estão fazendo sua parte O Ministério do Trabalho Sucateado Essa é discussão séria Trabalhadores morrendo Por conta de acidentes De trabalho É falta de humanidade Porque tem muitas empresas Que você vai fiscalizar Dá dó Das condições De trabalho Que a pessoa Se sujeita Porque depende Precisa do dinheiro Então Mas assim Falta de humanidade Do patrão O cara O cara não tem dó Ele quer saber De ganhar dinheiro E manda bala Telefone da equipe De fiscalização Do CITSECOM 3404 3322 3404 3322 Você Que é trabalhador Do setor Fiscalize O lugar onde você está E faça A denúncia anônima Não precisa se identificar E salve a vida De um companheiro Obrigado Rodrigo Pela sua presença Mais uma vez Obrigado Andresão Obrigado a todos Um abraço A todos aí Valeu Kleber e Roselay Obrigado pela presença De vocês Portas estão abertas Do programa Para vocês Estarem trazendo Novidades Do Dos projetos Tão bonito De vocês Obrigado 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 a todos Pelo espaço aí Ressaltando que dia 23 A gente tem um grande evento lá Especial de Natal Melhores do Ano Toda a comunidade Ilimeira e região Está convidada Para fazer parte Levar sua família E participar Com a gente lá Valeu Roselay Obrigado Obrigado pela oportunidade Valeu A gente volta Amanhã Com mais um programa Hora do Trabalhador Sempre às 5 horas da tarde Durante a semana Tchau gente Você cliente medical Sabe que pode levar A saúde de Ilimeira Toda no seu bolso A saúde de Ilimeira O Quê está Confort